Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao Russa Demais! Hoje, vamos explorar as 5 curiosidades da capital russa. A primeira curiosidade, ninguém sabe a data de fundação de Moscou. Neste ano, a capital russa comemora 873 anos, mas o ano de 1147, geralmente conhecido como o ano de fundação da cidade, é o ano, na verdade, da primeira menção escrita de Moscou. Número 2. A origem do nome Moscou é até agora desconhecida também. Os historiadores afirmam que o nome da cidade veio junto com o do rio Moscou, mas existem diversas hipóteses para a origem da palavra. A maioria delas concorda que a raiz da palavra Mosk na língua proto-eslava significa viscoso, mais gostoso, turvo ou pantanoso, líquido. A associação dessa raiz com o conceito de umidade é confirmada pelo seu uso em outras línguas eslavas e europeias. Enfim, falando dos rios. O rio Moscou está longe de ser o único rio da cidade, pois existem fontes, riachos e outros rios que somam mais do que mil deles. A grande maioria desses cursos d'água foram levados para correr embaixo da cidade, para não atrapalhar a construção urbana. Aliás, partindo de barco de Moscou sentido norte, dá para chegar até o mar Ártico. Tanto como, partir para o sentido sul, dá para chegar no mar Negro e no mar Cáspio. E se você quiser explorar o país sentido leste, o rio Moscou te ajuda a conhecer quase metade da Rússia pelas vias aquáticas. Número 4 A capital russa é a maior megalópole da Europa. Moscou já está na lista das 10 cidades com a maior população do mundo. Pelos dados oficiais, a população da maior cidade da Rússia já atingiu cerca de 13 milhões de pessoas e o primeiro milhão foi atingido ainda no final do século XIX. Mas quão grande Moscou é? Até 2012, o território da cidade era menor que o território de São Paulo e tinha 1.081 quilômetros quadrados. Mas agora que algumas regiões da Grande Moscou fazem parte da cidade, essa área aumentou para 2.511 quilômetros quadrados. Ai, minhas pernas. Número 5 Apesar de ser uma megalópole, Moscou é uma cidade realmente verde. Pois aqui tem mais do que 100 parques. Um dos parques mais antigos é o Jardim do Alexandre, que abraça os muros do Kremlin, e foi construído ainda no século XIX. Porém, os carvalhos mais antigos ficam no Parque Kaloneska, e estima-se que eles tenham cerca de 500 anos. Agora, o maior parque é sem dúvida o Parque Nacional La Signe Ostrand, que ocupa mais do que 3 mil hectares dentro da cidade e se estende por 9 mil hectares região afora. Ai, minhas pernas. Nessa floresta, além de esquilos, coelhos, raposas, renas, javalis e castores, também habitam alces selvagens, assim como a tradução do nome do parque, Ilha dos Alces, sugere. Bem, essas foram as 5 curiosidades de hoje. Escreva aqui nos comentários quais dessas informações você achou mais interessante pra você. E por hoje é só, camaradas. Aquele abraço. Tchau!